Música Olá, o Minuto LFTV News está no ar. No último domingo, o Conselho Tutelar de Lauro de Freitas promoveu a quarta edição do Natal Solidário, que reuniu crianças e adolescentes, além de familiares e tutores dos assistidos, com o objetivo de confraternizar. Durante a festa, foram realizadas brincadeiras, distribuição de presentes e cestas básicas. O governador Rui Costa decretou no Diário Oficial do Estado, do último sábado, a desapropriação de áreas em areia branca, para a construção de vias de acesso ao Hospital Metropolitano, em Lauro de Freitas. Moradores de Lauro de Freitas, indignados com a situação de um dos principais acessos à Praia de Pitanga, bloquearam com entulho a pista da Avenida Amarilho Tiago, na tarde do último sábado. O bloqueio aconteceu em protesto, pelo que os moradores afirmaram ser um descaso da atual gestão com a via, que sofre com buracos e tem o fluxo de veículos prejudicado. As unidades de saúde básica de Lauro de Freitas entraram em recesso desde a última segunda-feira. O retorno do atendimento está informado pela atual gestão para o dia 2 de janeiro, sob gestão da prefeita Moema Gramacho. A LFTV entrou em contato com a Prefeitura e fomos informados que as unidades ambulatoriais e as emergências continuam funcionando normalmente. E nesse programa que antecede ao Natal, eu e a LFTV desejamos a você os melhores votos de paz, saúde e boas festas. E também que você tenha um ótimo Natal cheio de alegrias e harmonia. Eu me despeço hoje agradecendo a sua companhia e parceria. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto